Senhores vereadores, eu creio que todos aqui conhecem alguém que já caiu em algum golpe do PIX. Infelizmente, essas modalidades de golpe, o qual eu vou citar alguns aqui? WhatsApp clonado, atendimento bancário falso, bug do PIX, QR Code falso, urubu do PIX, golpe da mão fantasma, golpe da novinha, golpe do gerenciador financeiro, além dos golpes, dos falsos leilões, anúncios falsos em plataformas de venda, como a LX, Facebook, Marketplace. Essa moção, esse encaminhamento, que eu peço o apoio de todos os senhores, é um movimento que nós iremos iniciar no Brasil inteiro, para que, ao ocorrer o golpe do PIX, como ocorre hoje em dia, para muitas pessoas, mil reais, tem mais valor e é mais dificultoso ele lucrar esse mil do que um que caiu num golpe de 50, 100 mil. Depende da condição financeira da vítima. E o que ocorre? O crime organizado hoje, não só em Santa Catarina, aqui em Chapecó nós temos facções, no Brasil inteiro. Ao ser efetivado um PIX, logo, as facções e o crime organizado pulverizam esses valores. Porque é muito rápido, até a vítima constatar que caiu nesse golpe, e noticiar o banco, ou noticiar a autoridade policial competente, o dinheiro já não está mais na conta. E, dessa forma, mesmo com o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, não tem como, porque, para ser bloqueado esses bens, para depois reparar o dano financeiro da vítima, o dinheiro já não está mais naquela conta. Aí, enchem-se delegacias, fóruns, de uma forma que, além de causar o prejuízo financeiro para a vítima, deixa desse dinheiro movimentar a economia do município, do estado, de onde foi gerada essa renda, que foi subtraída de forma delituosa. Então, nesse sentido, peço o apoio de todos os senhores, para que aprovamos essa moção, que será direcionada ao presidente do Banco Central, ao Congresso e ao Senado, para que, logicamente, a legislação federal, eles deem mais efetividade ao MED, e que os movimentos transacionados no PIX sejam liberados com uma escala gradual de tempo, notificando a vítima no ato, e que essa vítima tenha um tempo hábil de noticiar a autoridade policial, bem como a instituição financeira. Pasmem, senhores. Já temos ocorrências no Brasil inteiro de pessoas que se suicidaram de vergonha ou de contar que caiu no golpe, ou porque quebraram a sua empresa, quebraram a sua economia familiar. Então, parece uma besteira a gente estar fazendo isso em uma Câmara de Vereadores. Mas, assim, nós temos ideia, tem sugestões para os legisladores competentes adotarem medidas que, com certeza, irão influenciar não só na vida das pessoas, mas também na economia de todos os municípios do Brasil. Grato, presidente.